Beidei! Algum problema trombada? Sim, um problema dia! O pneu furado? Não, ciclete cheio dia! Ursoate em Catástrofe do Céu Socorro! É um terremoto! Socorro! Vamos por aqui! Vamos! Socorro! 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 Charlie, para carro de perfume. Responda, meus queridos. Aqui é carro de perfume respondendo, Charlie. Pode dizer. Problemas na Cidade Nova. Cidade Nova? Lá onde fica o novo centro espacial? É isso, esperto. Estranhos raios de energia estão vindo do céu destruindo os prédios da Cidade Nova. Puxa! Parece ter que são marcianos atacando o centro espacial, né? Ah, marcianos! Não sabemos o que é, mas é melhor irem rápido para a Cidade Nova. Não podemos ir rápido, Charlie. Estamos parados com problema de moto. Entendido. Mas sigam mais rápido que puderem. Entendemos, Charlie. Falamos com você depois. Temos rodar turbada. Tente esse motor mais uma vez. Você conseguiu, trombada? Vambora! Olha que mistério! Ele fez seu ruído, marciano para tudo que é lado. Quer parar de falar em marciano, tolinho? Charlie, para carro de perfume. Qual a sua posição? Estamos nos aproximando da ponte da Cidade Nova, Charlie. Vão com cuidado. Mais dois prédios foram destruídos na cidade e o povo está ficando em pânico. Você está certo. A história ia se complicar. Bom trabalho, amiguinhos. Vocês tiveram algum problema para sair da base? Não. A gente entrou na frente de uma fila de caminhões e fingiu estar liderando-os. Mas agora temos um problema, Charlie. Qual é? Como é que a gente vai se livrar desses caminhões?